Música Presidente da República, ele é assunto prioridade à qualia o primeiro-ministro, mas bem, ele é atacado da mata com o chefe do governo. Música 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 de escuta e Rousseff o governou. O governou mais tem que ir a relatórios para a auditoria. José Ramuzorta Rousseff, que o governou mais tem que exigir a auditoria para o oitavo governo, em São Paulo, em São Paulo, 7 bilhões de dólares, tem que ir a auditoria, a primeiro-niz-fonte, exigir a auditoria completa. Há todos eles, para o atendimento sair de Macauzinho. Portanto, se calhar, o governo é preocupado, preparado para a ONU, handover. E handover, a cerimônia é bem simples, handover é o relatório. E o relatório, depois, tem que verificar os tribunais de contas, os auditorias independentes, anti-baraclós, exigir a ONU. Béssig fulano idaona, no antesne, a hússilorangroa nulurasingroa, fulano março, tinane, agenda encontro entre presidente da república e primeiro-ministro parado, onde a moço preocupa samba ao público. João Bosco Dias, Adérito Ximenes, GEMEN.